Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem. Como é que vocês estão enfrentando a pandemia aí? Tá todo mundo bem, com saúde? Estão passando bem pelo corona? Então, se estão, coisa boa. Eu andei meio afastado do canal, faz um mês e pouco por aí que eu não gravo nenhum conteúdo novo, mas isso tem um motivo, eu tava mudando de escritório, eu acabei locando outro lugar, como vocês podem ver aqui, não tem cenário ainda, não tem nada, ainda tô ajeitando. Tá com um pouquinho de eco ainda, porque eu não consegui imobiliar todo ele ainda, mas logo, logo até o final do ano aí, eu vou ter um lugarzinho bacana pra gravar, que vai ficar tudo 100%. Hoje, nesse meu vídeo de retorno, eu venho aqui trazer uma reflexão. Como definir a linha tênue entre a acumulação e o colecionismo? Bom, mas antes de fazer isso, eu tenho um recado pra dar pra vocês. O Blogbuster tá com uma parceria junto com a Guilda Virtual, e nessa parceria agora, a gente tá trazendo um sorteio pra vocês. Nesse sorteio, serão dois prêmios, então serão dois ganhadores. O primeiro ganhador vai ganhar a HQ do Batman 1889, junto com uma caneca do personagem. O segundo ganhador vai ganhar a HQ Pantera Negra Vingadores do Novo Mundo, com uma caneca do personagem. E o que que tu precisa fazer pra isso? O primeiro passo é tu ir lá, seguir o Blogbuster e a Guilda Virtual no Instagram, chegar lá no post que eles têm lá desse sorteio e marcar três amigos. Pode marcar vários amigos, por exemplo, marca três em cima, mais três e mais três e assim vai. Quanto mais tu marcar, mais chances tu vai ter de ganhar. Depois disso, é só esperar. O sorteio vai ser realizado no dia 27 de setembro, então faz essas paradas todas aí e vem concorrer, porque os prêmios são bem legais. Eu mesmo gostaria de ganhar, mas obviamente não vou concorrer. Então, fica ligado e boa sorte. Mas agora, seguindo o baile, vamos falar sobre colecionismo e sobre acumulação. Antes disso, eu vou contar pra vocês a minha história. Olha, eu coleciono... Na verdade, coleciono não. Quando eu era pequeno, eu ganhava muitos quadrinhos. Então, foi aí que começou a nascer o meu interesse por quadrinhos. Era quadrinhos e videogames. Então, eu comecei a ter muito. Eu ganhava algumas coisas, aí comecei a trabalhar muito cedo pra comprar quadrinhos, pra comprar videogames. Quando eu percebi, eu tinha cerca de meus 17 anos, 16 a 17 anos, e eu já tava... Comprava DVDs, né? Na época que era febre comprar, tinha aquelas promoções nessa live. Eu comprei três e paguei dois de DVDs, né? Aí comecei a... Parei um pouco com quadrinhos e ficou videogames e DVDs. Com o tempo, fui migrando de várias coleções, mas os videogames sempre presentes. Eu comprava muito videogame, retrô, né? Eu comprava muita coisa. Na época, era tudo muito barato, os videogames. Eu comprava Master System com caixa e tudo, e manual, a 100 reais, a cento e poucos reais. Fitas, né? Jogos a 5 reais. Então, era coisa tudo muito barata. E eu comecei a juntar muita coisa. Só que aí, eu cheguei num momento que eu não jogava aquilo que eu comprava. Que eu comprava e deixava guardado. Eu tirava foto, na época, das câmeras digitais e postava no meu Orkut. Eu participava de fóruns, de colecionadores, de videogame. E começava a postar. E, em paralelo a isso, eu acabei largando os DVDs. E reacendi aquela paixão pelos quadrinhos. Eu comecei a comprar quadrinhos também. Então, chegou num momento que eu comprava quadrinhos e jogos e videogames ao mesmo tempo. E isso foi indo. Foi indo até eu não ter mais dinheiro pra comprar, pra manter. Que eu tive que escolher. Ou vou manter uma, ou vou manter outra. E eu acabei mantendo a coleção de quadrinhos. A de jogos, eu não vou dizer que eu abandonei, mas eu deixei em segundo plano. E isso começou a aumentar a minha coleção de quadrinhos. Isso ali, em meados de 2012, 2013, por ali. Comecei a comprar muitos quadrinhos. Eu comecei a gastar bastante com quadrinhos. Porque, como eu tava voltando pra esse universo, tinha muita coisa ali dos anos 80, dos anos 70, de quadrinhos. Que estavam sendo relançados agora. Que, na minha época, lá nos anos 90, eu não tinha esse acesso. Eu, pelo menos, não tinha esse conhecimento. Então, eu comecei a comprar quadrinhos, comprar quadrinhos, comprar quadrinhos. E, quando eu vi, eu tinha, tinha não ainda, tenho muitos quadrinhos. E eu não tinha lido 30% do que eu tinha. Eu cheguei num ponto que eu comprava o que eu chegava na banca e ia pegando, ia pegando, ia pegando. Eu tinha um revendedor em Porto Alegre, que ele mandava a lista do que ia vir antes de todos. E eu escolhia e comprava. Eu chegava a gastar, se vocês estão assistindo e vocês são colecionadores de quadrinhos, ou colecionadores de videogames, ou alguma outra coisa, isso é normal, né? Mas eu chegava a gastar cerca de mil, mil e duzentos, mil e trezentos reais. Eu cheguei a gastar dois mil reais em quadrinhos no mês. Isso é um absurdo, né? Hoje eu acho um absurdo. Então, ali, em meados, faz uns dois anos, eu resolvi que... Eu cheguei a... eu realizei, né? Esse pensamento que... Eu não tinha lido nem 30% de tudo que eu tinha. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa. Eu cheguei a fazer um sebo, o sebo Blogbuster, tem vídeo aqui no canal, pra vender muita coisa que eu não queria. E as pessoas começaram a me mandar mensagem pra comprar, e eu não mandava mensagem, e eu não respondia as mensagens, porque eu não queria vender, eu não queria me desfazer daquilo lá. Foi uma forma de eu tentar me desfazer, e eu não conseguia. Foi aí que eu vi que eu tava acumulando, que eu não era mais um colecionador. Então, eu tenho muita coisa em casa ainda, eu tenho várias estantes cheias, eu tenho coisas atiradas por lá. Só que, há dois anos atrás, eu cheguei e falei pra mim mesmo, eu não vou mais comprar quadrinhos até eu ler pelo menos 70% do que eu tenho. Então, eu tô há dois anos praticamente sem comprar quadrinhos, porque eu não consegui ler tudo que eu tenho, 70% do que eu tenho. E isso me fez parar de comprar as coisas, e realmente eu consegui parar de comprar. Claro que muitas séries de mangás, por exemplo, Metal Alchemist, que eu acabei, que eu tive que terminar, One Punch Man, compro Lobo Solitário ainda, compro essas séries de mangás, e alguma coisa que outra de quadrinhos, eu até compro, mas hoje eu gasto cento e poucos reais, só mantendo os números que eu já tenho, entendeu? O calendário, ali de acordo com o lançamento do calendário. Agora, aquele monte de encadernado, aquele monte de mensal, eu parei de comprar, então eu não tô por dentro muito das últimas histórias. Algumas coisas que as editoras mandam pra nós, eu acabo lendo, mas comprar eu não compro mais. E isso também serve pra videogames, porque eu cheguei num momento que eu me deparei que eu estava acumulando videogames, e não mais colecionando. Porque eu pegava aquele jogo, e eu sabia que o jogo era ruim, mas o jogo tava barato, e tinha caixa, e tinha manual, e era um bom item pra minha coleção. E eu ia lá e comprava. Bem como alguns jogos que eu não gostava, que eram de muito sucesso, e eu não gostava. Por exemplo, o videogame Neo Geo. Eu sempre quis ter o Neo Geo quando eu era mais novo, e eu nunca pude ter. Depois de velho eu comprei, eu paguei muito caro nele. E ele é considerado um supra-sumo, assim, dos colecionadores. Então, são coisas desse tipo. Eu acabei não jogando ele, e depois vendi por um tempo depois. Hoje eu me desfixo de quase toda a minha coleção de videogames, porque ganhou um valor de mercado muito alto, foi muito fácil de vender, e eu ganhei muito dinheiro em cima disso. Mas claro que algumas coisas eu fiquei, eu fiquei com os Everdrives, que são tipo emuladores, né, que tu bota o cartão de memória dentro, e pluga no videogame, é como se tu jogasse um cartucho normal. Vendi os meus cartuchos. É uma forma de pirataria? É, mas, né, é o que a casa oferece. E aí, realmente, eu comecei a jogar os jogos. Então, isso é muito delicado. As pessoas têm que saber. Eu não sou psicólogo, nem perto disso, mas eu sei por experiência própria. Eu conheço muita gente que tem uma estante, uma parede inteira de quadrinhos, e não leu nem metade daquilo lá, e continua comprando, comprando. Claro que eu respeito, cada um faz o que quer, o seu dinheiro, o seu espaço. Eu não tô aqui pra julgar e criticar ninguém. Eu tô aqui pra debater como que a gente consegue vislumbrar essa linha, quando tu passou da linha de colecionador pra acumulador. Eu tenho um histórico, tanto com DVDs, tanto com videogames, tanto com quadrinhos. Hoje, eu leio muito, pouco, né? Eu leio muito pouco, mas leio, eu jogo bastante, eu vejo bastante sério, vejo bastante coisa, mas eu consegui reprimir um pouco esse meu espírito de colecionador. Ah, também teve uma fase de action figures. Então, é um problema meu, acumulação. Então, independente do nicho que eu vá, eu vou ter essa tendência a acumular. E eu vejo isso em várias pessoas, em vários colecionadores, em vários canais do YouTube. Ultimamente, eu até nem ando tendo muito contato. Porque isso é mais é pelo prazer. A pessoa tem o prazer de comprar e o prazer de botar na prateleira, botar na estante e tirar foto e postar. Ou colocar atrás em fundo de vídeo do YouTube. Lembrando, isso não é uma crítica a ninguém, é só uma constatação do que pode vir a ser uma acumulação. Tem alguns amigos meus que colecionam que são assumidos acumuladores. Eles falam, não, eu gosto de acumular. Um dia eu vou ler tudo. Ah, se pararem de fabricar quadrinhos hoje, eu tenho pro resto da vida pra eu ler. Tudo bem. Colecionadores também. Tem um dos maiores colecionadores do Brasil, era um dos maiores colecionadores, que era o Ricardo Wilmers. Ele começou a vender toda a coleção de consoles dele. E de videogames, e de jogos, e de tudo. Então, ele era um dos maiores colecionadores. E ele chegou num momento que ele viu que ele não era colecionador, que ele era acumulador. Então, isso é uma coisa muito delicada, porque isso causa sofrimento pras pessoas. As pessoas precisam gastar, precisam botar o dinheiro delas naquilo. E, de certa forma, quando coloca na prateleira, traz um tipo de satisfação. Mas, muitas vezes, vem com arrependimento. Eu comprei muito quadrinho, bosta, tá? Muita coisa horrível que eu não li e nem vou ler. E tá lá. E hoje eu consigo me desfazer deles, sabe? Mas, há pouco tempo atrás, eu não conseguiria. Mas, hoje, eu tenho essa meta de ler tudo e depois, quem sabe, eu começar a me desfazer de algumas coisas. Tem gente que, nossa, tem uma versão do Watchmen lá e acha o Supra Sumo. Que nem eu disse no Neo Geo, no tempo do videogame, né? Do videogame Neo Geo, é o Supra Sumo. Ah, o Watchmen, com o autógrafo do Alan Muro, é o Supra Sumo. Desculpa, mas eu acho o Watchmen uma história muito superestimada. Aí, agora, tu deve estar aí... Ah, cala a boca, tá? Mas, é isso aí. Com isso, com essa questão da acumulação, vem também uma coisa que é o sábio, né? Que o cara, porque tem muito quadrinho, ele acha que sabe mais do que os outros, porque ele leu mais do que os outros. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou postar em breve, que também é um assunto polêmico. Mas e tu que está aí assistindo? Tu é colecionador ou tu é acumulador? Seja de quadrinhos, seja de videogames, seja de CDs, seja de DVDs, seja do que for. O ser humano, ele tem a propensão a colecionar. Desde os tempos mais antigos, desde os primatas, desde os primeiros homens, quando começou a ter uma certa forma de consciência, uma certa forma de sociedade, as primeiras sociedades, o ser humano, ele é acostumado, ele tem essa propensão a colecionar, e isso pode virar uma doença, pode virar uma acumulação. No meu caso, eu percebi que ele estava acumulando. Mas e tu, tu já percebeu? Ou não chegou a tanto? Deixa aí nos comentários, vamos debater sobre isso. Lembrando que eu contei aqui a minha história, eu contei aqui o que eu acho, quando que é a linha Tênue, que tu cruza do colecionismo para o acúmulo, que é quando tu compra, 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 e tu não desfruta daquilo, tu não consegue desfrutar, tu não consegue ler, tu simplesmente está comprando para estar lá na prateleira, para um dia, quem sabe, tu for ler. Tá bem? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueçam da promoção que eu falei no início do vídeo. Até a próxima e tchau!